Tomando hoje aqui no Pulo do Gato uma parceria antiga com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Teremos todos os dias a participação de um oficial da polícia direto do Centro de Controle, Comando e da Sala de Imprensa para trazer informações sobre ocorrências policiais da madrugada, da noite, de destaque para você ouvinte do Pulo do Gato. O capitão Luiz Salles é o encarregado de trazer essas informações para nós. Damos as boas-vindas ao capitão e desejamos sucesso nessa parceria que já trouxe bons frutos tanto para o Pulo do Gato quanto para a polícia nessa relação mais próxima. Capitão, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Bandeirantes. Bom dia, como vai? Bom dia, Pedro. Bom dia, Silvânia. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Muito obrigado aí por estar conosco. E qual é o destaque que o senhor traz hoje das ocorrências atendidas pela PM nas últimas horas em São Paulo? Com certeza, né? Eu estava acompanhando, inclusive, a última fala de vocês por aí. Eu vi que vocês estavam comentando a respeito da ocorrência que aconteceu agora há pouco com o caminhão de algodão, né? A gente ainda tem poucas informações, mas de fato o trânsito está bem complicado na região. Então, é o que a gente tem por hora a respeito dessa última ocorrência. Interessante o pessoal buscar a rota alternativa, né? Para poder se deslocar para o ambiente de trabalho. No demais, Pedro, a gente teve ontem aí três ocorrências de grande volume de apreensão de drogas, né? Então, teve uma em Lins, que a gente conseguiu aí apreender 24, 26 tablets, né? De maconha lá em Lins, totalizando aí 17 quilos de maconha. Tivemos também Franco da Rocha, 14 quilos de maconha prendida e, aqui, essa também chamou atenção, na região de Pinheiros, em um apartamento. Uma mulher, ela estava com 30 quilos de droga, né? Ela veio do Paraná aí. Todas essas informações sobre as drogas, é possível aí os ouvintes encontrarem na rede social da Polícia Militar, né? Editando arroba PMS, o pessoal consegue confirmar essas informações. E aí, um número muito interessante também, viu, Pedro e Silvânia? A respeito da quantidade de drogas que nós já prendemos no estado de São Paulo nesse ano. Fechando agosto, nós temos 107 toneladas de drogas apreendidas. É um número extremamente alto, né? E que, com certeza, né, aos ouvintes aí, pode ter certeza que, além dessa apreensão, ela arredondar aí na prisão de diversos indivíduos, ela retira da sociedade aí uma grande quantidade de objetos, enfim, que pode causar muita mazela e é o motor do crime, né? Enfim, então a gente teve essas ocorrências aí de destaque no dia de ontem. Tivemos também aí, Pedro, uma coisa em Santos, né, com a liberação das vítimas que foram sequestradas ontem após um roubo a um condomínio. O apoio do GAT foi uma operação bem-sucedida da Polícia Militar, que envolveu diversos agentes e muita técnica para poder conseguir chegar no melhor resultado, que foi a prisão dos indivíduos e a liberação dos reféns, né? Então esses são os destaques que nós temos hoje aí para os ouvintes aí do Puro do Gato. Muito bem, né? 107 toneladas é muita droga apreendida pela polícia em São Paulo nesse ano e essas ocorrências trazidas aí então pelo Capitão Luiz Salles e essa de Santos, nós comentamos mais cedo aqui no programa. É incrível, né? A audácia e um dos meliantes aí envolvido com a quadrilha era justamente o porteiro do prédio. Tem a situação de um dos envolvidos já ter passagem pela polícia, o que, claro, né, dificulta bastante esse combate à criminalidade. É um problema da legislação, esse não é um problema da polícia, mas que tem, claro, impacto no trabalho dos policiais. Imagino que a Polícia Militar está preparando uma grande operação aí para o fim de semana pela eleição. Amanhã o Capitão Luiz Salles pode trazer informações para nós aqui sobre essa movimentação. Combinado, Capitão? Combinado, Pedro. Aproveitando o gancho a respeito da operação e eleição, Então, toda operação e eleição, a Polícia Militar, ela é empenhada maciçamente. Então, todo efetivo da Polícia Militar, ela fica à disposição, seja empenhado nas escolas, seja empenhado de prontidão nas unidades, as unidades especializadas, elas fazem esse apoio às unidades operacionais, né? E aí a gente, com certeza, vai passar algumas informações de relevância aí para o fim de semana. A melhor eleição possível, né? Destacando que não apenas nessa eleição, tá? Mas todas as eleições, sejam elas as municipais, sejam elas as federais, nós empenhamos o efetivo na força máxima para poder dar conta aí da necessidade da sociedade. Perfeito. Amanhã, então, o Capitão Luiz Salles de volta aqui ao Pulo do Gato. Obrigado, Capitão. Bom dia. Obrigado à disposição.